Alô, alô, de volta com o Bolo da Rede e agora estamos aqui para a gente falar agora das notícias do time, dos times cearenses. Aí vocês perguntam como é fácil no nosso computador, que é aquele que está com a logo no programa do Bola na Rede, mas só alguém de outra emissora. Mas não tem problema, a gente tem o nosso próprio Bola na Rede. O Bola na Rede está com todos os times que eu pesquisei do Escudos Web 3D, alguns não, mas tudo bem. Tem todos os times lá, às vezes nem todos, que são vários times. Aí são cheios de time, aí dá prego. Então selecionamos alguns times do nosso estado para a gente saber as notícias. É a roleta dos times! Roleta dos times! Ok, ok, agora vamos para a nossa roleta dos times, que é aqui no nosso PC. Com ela você pode saber a notícia de cada um dos times. Então bora lá, girando a roleta. Vamos lá na roleta mexendo, vai, está rodando! Já está rodando, já vai parar. Vamos descobrir a notícia de seu time, já está parando. Já está parando... Parou! Parou a roleta! No Maguari. Maguari Esporte Clube. Sendo que esse Maguari tem I. Tem a letra I. Aquele que eu passei era com Y. Mas vamos falar do I. Maguari com I. Então notícias do Maguari. O Maguari Esporte Clube tinha um escudo que era um originário ao Esporte Clube Maguari. Que era de Fortaleza. É um time de Fortaleza, mas é. Mas não existe porque agora virou o próprio novo Maguari. Que é o Maguari verdadeiro que você já conhece. Vamos às notícias do Maguari. Aliás, uma curiosidade. Tem vários times também. Tem o Alvinegro. O Atlético eu já vi. Tem até o Santa Cruz do Ceará. Tinha ou tem sei lá. Tem também o Estação Juventus, o Rio Branco. O São Gerardo. Tem até o Alvinegro aqui que eu já disse. Que não é o Ceará que a gente já conhece. Bom. Agora com as notícias do time a seguir. Que é o Maguari com I. Infelizmente nós não achamos. Me desculpe. Então sendo assim. A roleta vai pro Tianguá. Vai pro Tianguá. Que é o Tianguá Esporte Clube. Não é o Tianguá Atlético Clube que vem depois. Só que as notícias vão ser um pouco diferentes. Nessa roleta. Vamos dizer. Sobre. Os. A sua certidão de nascimento né. Não. É diferente gente. É bem diferente. É uma roleta bem diferente. Que a gente fala assim. Tipo assim. Nome do clube. Clube tal. Estatal. Série A. B. C. D. Ou tal né. Presidente. Vice. E tal aí. Entendeu. Então tá. Notícias do Tianguá. Que é o escudo antigo. Que nome. Tianguá Esporte Clube. Estatal. Série B. Presidente. Mário Jean Nogueira de Vasconcelos. Vice-presidente. Eu preciso com José de Oliveira. Neto de votação. 5 de março de 2004. Vínculo FCF. 2004. 2008. Até 2014. Endereço. Rua Assembleia de Deus. SN. Bairro Centro. Em Tianguá. Ceará. CEP. 62.320-000 Tianguá. Saúde oficial. www.tianguáesporticlube.com Ok. Ok. Agora vamos girar novamente. Estamos girando a roleta dos times. Já está parando. Será que seu time vai entrar? Parou. Parou no Gentilândia. Vamos ver se tem alguma certidão de nascimento do Gentilândia aí. Gentilândia Atlético Clube. É. Infelizmente não tem né. Mas é assim mesmo. Então. Sendo assim o próximo é o Guarani de Sobral. Está aqui. Escudo atual do Guarani mas tudo bem. Desculpa gente. Vamos lá. Nome. Guarani Sporting Clube. Estatal. Série A. Presidente e vice-presidente não disponível. Talvez porque ninguém sabe ainda. Dada de fundação 2 do 7. Que é justamente julho de 1937. Vínculo FCF de 1966 até 2015. Endereço Rua Doutor João Carlos 31. Centro CEP 62010. Tracinho 250 e Sobral. Ok. Agora vamos pela última vez. Gerardo. Que já está acabando. Daqui a pouco. Vamos. Para mais notícias aqui. Travou. Foi mal. E ela já está parando. Vai parar. Vai parar. Vai parar. Pediu para parar. Parou. Calouros do ar. Tem. Está aqui o documento. Vamos dizer assim. É só brincadeira. Vamos lá. Nome. Calouros do ar Futebol Clube. Estatal. Série C. Presidente Helio Nogueira. do Cearense. Vice-Presidente. Eldácio Barroso. Dado de fundação. 1º de janeiro de 1952. Meu. A do Barbalha. Foi a mesma. Cadê o Barbalha? Deixa eu encontrar aqui o Barbalha. Cadê o Barbalha? Cadê o Barbalha? O Barbalha surgiu também no dia 1º de janeiro. Mas só que de 2002. Dois Sims que surgiram no dia 1º de janeiro. No início de novo ano. Só que o Calouros do ar 52. O Barbalha em 2002. Dois. Bom. Vínculo. FCF. Do Calouros do ar 53 a 2009. 2012 a 2013. Até 2015. Endereço. Do Monte. 350 Monte. Castelo. Fortaleza. Ceará. Fortaleza. Fortaleza. E para terminar. A meia-moite de sábado para domingo. Terminou o horário de verão. Então. Se vocês. Estiverem. Já. Que o horário de verão acabou. Seus relógios agora já estão no horário normal. Era só isso. Bola uma rede vai ficando por aqui. Obrigado por terem assistido esses vídeos. Voltaremos em breve. Com muito mais. Muito mais mesmo. Não é brincadeira. Com mais. Um bala uma rede. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.